Se você já gostou do conteúdo desses e outros mais, já se inscreve, já deixa o like pra tá fortalecendo o canal galera, eu já agradeço a cada um de vocês. E aí galera, pra quem acha que nós matamos a peba fêmea, é a peba, os filhotinhos estão ali, os filhotinhos estão ali, aí galera, os filhotinhos aí, tira aí, tira aí, tira. Só abre aí essa tampa aí, pra quem acha que nós matamos a peba fêmea, meus filhotinhos, aí ó, aqui é o macho, aqui é a fêmea, que tá criando aqui em casa, aqui ó, mas eles estão aqui, estão comendo só já, nós separemos. Pois é galera, e ela aqui, faz dia já que nós peguemos já. Tá comendo bicho. Ah, ha. Tá comendo bicho. Tá comendo. Tá comendo bicho. Tá comendo bicho. O que é isso?